O que é a pneumonia? Pneumonia é uma inflamação e uma infecção do tecido pulmonar. Quando o pulmão é agredido ou por bactérias, ou por vírus, ou por substâncias químicas, por pó, poeira, radiação, uma série de coisas, ele pode se inflamar e com essa inflamação, as bactérias que estão no próprio ar, como vírus, que é bem comum também nessa época, eles podem levar a uma infecção pulmonar. É uma doença séria, é uma doença às vezes que ela é silenciosa e é uma doença que tem uma alta mortalidade dentro do grupo das doenças pulmonares. E ela tem uma alta mortalidade também quando ela acomete pessoas com comorbidades. A pneumonia, ela é com certeza a segunda ou terceira causa de morte no mundo, das causas infecciosas. Quais são as causas da pneumonia? As causas que você pode ter pneumonia são causas bacterianas, causas virais, causas de outros tipos de germe, como o mofo, são os fungos. Você pode ter causas de pneumonia por líquido, por ácido do estômago, você pode ter pneumonia por irradiação, você pode ter pneumonia por um lugar muito frio demais, você pode ter, quer dizer, as causas são muitas, tá? E aí depende um pouco do organismo. Se você tem um organismo saudável, um organismo que tem defesa, ele até consegue agir contra aquelas bactérias. Mas quando você tem um organismo que não tem essas defesas, então aí o quadro evolui para um quadro bem mais sério. Nós estamos vivendo essa pandemia de Covid, o que está acontecendo? O paciente de Covid, 98%, 99%, ele morre de pneumonia. Causada por quê? Pelo vírus. Por Sars-CoV-2, o Covid-19. Por quê? Ele acaba entrando e acaba levando a inúmeras alterações, inclusive infecciosas, e leva esse quadro todo que a gente tem acompanhado aí. Outro quadro, nós estamos numa época do H1N1 também. H1N1 é um vírus também. Nós tivemos uma pandemia, não chegou com essa extensão, mas há 10 anos atrás. Ela fechou algumas cidades, como Tóquio, fechou México, fechou algumas cidades do mundo. E nós temos outros vírus aí. Nós temos vírus da influenza, que causa muita pneumonia também, as pneumonia virais. As pneumonia por vírus, talvez elas sejam as mais frequentes. Só que nós não conseguimos detectar o início dela, se ela foi realmente causada por um vírus. O que a gente consegue detectar mais são as bactérias. Então, essas bactérias, e principalmente para quem é do ramo biológico, é uma grande família que a gente chama dos cocos gran-positivos. Isso é um nome técnico. Mas essa família é responsável por 80% das pneumonia bacterianas. Você pode ter também pneumonia, como a gente não acompanhamos, graças a Deus, mas na guerra de Hiroshima e Nagasaki, quando estourou a bomba atômica lá, ou nesses outros lugares que possa ter havido isso, Chernobyl, que teve vazamento, Three Miles Island, nos Estados Unidos também, A radiação levou a uma inflamação do pulmão. Em seguida, houve uma invasão de bactérias. Você diminuiu a resistência e as pessoas acabaram morrendo por causa disso. Quais são os principais sintomas da pneumonia? É uma doença que ela tem febre, ela tem tosse, ela tem dor, ou ventilatório dependente. O que é isso? Quando eu faço, eu encho o pulmão de ar e ela acaba doendo, pelo tamanho da inflamação que ela dá. Ela dá espectoração, ela dá uma queda no estado geral. Você vê uma pessoa, se ela não tem muita resistência imunitária, você em três, quatro dias, essa pessoa é outra, por completo, por causa de uma pneumonia. E ela leva também a outros quadros que podem ser complicados. Por exemplo, pode levar para uma septicemia, uma infecção generalizada. Ela pode levar também a um distúrbio de coagulação, fazer com que se tenha muito êmbolos, como é o caso do COVID, que foi causada por essa pneumonia, pelo vírus. Você pode ter quadros que podem levar a uma insuficiência respiratória, se for dentro de um paciente renal, que tem alguma doença renal. Se ele for um pneumopata, que é quem tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é o enfisema, bronquite crônico, ele leva a um quadro, diminui mais ainda a oxigenação, já é um pulmão que já não ventila muito. E se nessa ventilação, quando eu faço assim, não entra aquela quantidade de oxigênio, eu vou ter uma diminuição diária de ventilação. E aí vai levando a um quadro de gravidade mesmo. Se for um diabético, ele já faz com que haja um descontrole todinho da diabetes. Então, esse descontrole da diabetes favorece outras complicações. Para um cardiopata, quem tem problema de coração, você pode levar a uma piora de uma insuficiência cardíaca, uma piora de uma hipertensão. Quer dizer, são quadros associados. Aqui você tem muita comorbidade, que a pneumonia tem um desfecho não muito satisfatório. Como diferenciar a pneumonia de gripes e resfriados? Pneumonia é a doença das vias aéreas inferiores. É do pulmão. A gripe e o resfriado são doenças das vias aéreas superiores. Então, da traqueia que a gente tem, que é o que leva o ar, quando ele chega na garganta e vai chegar nos broncos, nos alvéolos pulmonares, você tem a traqueia, que é um órgão, é um tubo. Dali para cima, ela é a infecção das vias aéreas superiores. A gripe e o resfriado, a maioria deles são causados por vírus. Não são por bactérias. Mas esse, quando entram, eles fazem uma diminuição da resistência nessa via e aí as bactérias que estão no ar, que estão na mão, que estão, às vezes até mesmo numa comida, podem descer e assumir esse lugar que teve, vamos dizer assim, com as defesas quebradas e fazer um estrago ali naquele pedaço de pulmão, levando a uma pneumonia ou numa broncopneumonia, que é a mesma coisa, só a diferença é o estado radiológico. Mas a pneumonia é uma coisa muito séria. A pneumonia é uma doença contagiosa? Tem pneumonias contagiosas, mas são raras. São raras. Quais são essas pneumonias que podem levar a um contágio? É a pneumonia viral. É isso que a gente está vendo aí com o SARS-CoV, que foi com o H1N1, com o vírus da influência, com o adenovírus, com vários tipos de vírus aí. E as bacterianas, elas até podem contaminar, contagiar, mas é muito raro. E as de fungo não contagiam. Elas levam a um tipo de contágio, só se você tiver no meio ambiente alguma coisa que favoreça. Como é feito o diagnóstico da pneumonia? A pneumonia, diferente de outras doenças, você tem que ter o sintoma, você tem que ter os sinais, você tem que ter um exame físico bem acurado, aí você tem que usar a mão desses exames complementares, como uma radiografia, como o exame de sangue, você vê o quadro infeccioso geral, você pode ter outros meios, por exemplo, coletar a secreção do brônquio, da traqueia, para tentar descobrir qual o germe que causa, e exames de imagens para tentar melhorar essa acurácia no que você pode achar qual é mais ou menos o tipo que pode estar causando aquela pneumonia que vai te orientar para um antibiótico ou para um outro, junto com o exame de sangue e todo, para você se orientar. Nesse caso, o exame complementar é necessário. você consegue até pensar em pneumonia, mas se você não tiver o exame complementar, muito mais evidente, você começa o tratamento antes. Você pode até suspeitar de uma pneumonia com um exame físico muito bem feito. Você pode até localizar, mas você não pode afirmar. É como eu costumo comparar isso com um assassinato. Você tem que achar quem foi o assassino, certo? Então, nesse caso, qual a bactéria e o que ele está causando. Então, nessa parte, os exames complementares são necessários. Existem fatores e grupos de risco para a pneumonia? Com idade, não. Mas com grupos de risco, sim. Você tem muito mais idoso com pneumonia, porque o idoso tem mais comorbidades. A idade aí é o fator que vai levar dessas comorbidades. Por exemplo, você pode ter um asmático jovem, que já é uma comorbidade. Se esse asmático não tiver controle, se esse asmático não tiver um tratamento correto, mesmo que seja uma criança, ele pode desenvolver uma pneumonia. A criança muito pequena desenvolve muita pneumonia. Por quê? Porque ela ainda não teve muito contato com as bactérias do seu dia a dia. É muito comum, por exemplo, numa creche com crianças de 2, 3, 4 anos, quando um começa a ter um quadro viral, vai passando um para o outro. E esses quadros podem evoluir para uma pneumonia. Por quê? Porque as crianças não têm ainda contato com todos os animais, aqui os bichos, os micróbios que a gente acaba de inalar com esse quadro. Esse mesmo grupinho, se você acompanhar essa criança desde os 2, 3 anos daquele grupo, você vai ver que quando chega 8, 10 anos, praticamente essas complicações deixam de existir. E depois começa a ter de novo, quando você já está no grupo etário, o idoso mesmo. Mas são pelas comorbidades. Então, diabético, hipertenso, cardiopata, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e a bronquite, problema, quem tem problema de coagulação e problemas que a gente chama de colagenose, que são doenças do tecido conjuntivo, ela favorece muito com que a pessoa possa, por uma pequena exposição, ela já desenvolver pneumonia. Como é feito o tratamento da pneumonia? O tratamento, basicamente, é antibiótico. O que são antibióticos? São substâncias que foram sendo observadas e que controlavam o processo de infecção. O exemplo mais clássico disso é a penicilina. A penicilina é uma substância que foi desenvolvida através de fungo, do penicílio, que deu origem à penicilina e da penicilina e de algumas outras substâncias que foram surgindo depois, deram origem a essas famílias de antibióticos que você tem. Então, tem uma certa família que pega bem o coco grã positivo, como eu falei. Tem uma outra que pega o coco grã negativo. Tem uma que é muito específica, por exemplo, para certas bactérias que não utilizam muito oxigênio. Tem outra que é extremamente grave. Então, daí você tem várias classes de antibióticos que você vai utilizar. Aí, você precisa ter o quadro radiológico, o quadro hematológico, o quadro de infecção mesmo determinado, e, às vezes, também o quadro de controle até dessas outras comorbidades para você ter um bom tratamento. A maioria se cura. A maioria. Mas a mortalidade, ela é alta. E a morbidade é muito alta. Morbidade é aquilo que faz você deixar você ficar doente. Então, a pneumonia faz parte de uma grande morbidade. A mortalidade dela é grande em relação às outras doenças infecciosas. E é no mundo inteiro. Não tem um país, não, esse aqui não morre de pneumonia ou aquele outro não morre disso. Não, a pneumonia, ela é universal. Quais são as principais complicações da pneumonia? O quadro principal das complicações da pneumonia é a septicemia. Ou seja, essas bactérias que entram e fazem o foco inicial no pulmão atingem todo o organismo. Esse talvez seja o mais sério do campo infeccioso. Mas você tem o campo da ventilação pulmonar, que, às vezes, você tem obrigado até levar o paciente para uma ventilação pulmonar. O outro quadro é fazer ele desenvolver quadros de coagulação. Então, favorecer ter mais quadros de fenômenos, como a gente chama de embolismo, de trombose. E aí pode ser cerebral, coronariano, intestinal, ser levado por uma complicação desse quadro inicial. Mas o mais frequente, realmente, é o quadro ventilatório que ele leva e o quadro infeccioso. Atualmente, qual é a taxa de mortalidade por pneumonia no Brasil? Nós temos o dado que nós conseguimos retirar de um sistema que chama SIM, que é Sistema de Informação de Mortalidade. A pneumonia, por exemplo, no Brasil, o ano de 2018, ainda não temos dados fechados de 19 e de 20 ainda vai demorar. Mas, em 2018, o Brasil teve uma mortalidade geral de em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil pessoas. Dessas, como causa básica do óbito, do óbito foi em torno de quase 60 mil pessoas. Como causa básica. Ou seja, quando você diagnostica que ele está morrendo por pneumonia. Quando você tem um quadro que você tem essa comorbidade, a causa básica nunca, às vezes, é a pneumonia. É a causa básica. Então, esse diagnóstico sai como causa intermediária. Então, assim, no total, muito provavelmente, essa pneumonia deve ser responsável por mais do que 10 a 15% das mortes. Mas não dá para se afirmar, com certeza, que ela é um X número, porque não tem esse dado muito certo. Em 2018, em São José, por causas respiratórias, faleceram em torno de 460, se não me engano. A pneumonia foi responsável por 60% das causas respiratórias. Dentro dessas causas respiratórias, você tem DPOC, você tem fibrose pulmonar, você tem tromboembolismo pulmonar e as pneumonia. Então, de todas as causas pulmonares e respiratórias, ela foi responsável por 60%. E no Brasil, também, a mesma coisa. Quais são as formas de prevenção da pneumonia? Você tem um que é o primeiro ato que a gente sempre bate muito, tabagismo. Está comprovado que quem fuma tem mais pneumonia, além de outras doenças, é lógico. Então, o combate ao tabagismo, o combate, por exemplo, à exposição por fumaça, né? Então, é muito gostoso você ir num lugar comer comidinha de fogão a lenha, mas acaba fumando sem querer. Mas, assim, também não tem nada contra o fogão a lenha, muito pelo contrário. Mas, assim, o ato em si de ter essa inalação também leva a uma diminuição da resistência da via aérea. Se a pessoa tem uma certa, não tem uma imunidade muito boa e não consegue se vacinar, ela tem que, pelo menos, ter uns hábitos saudáveis de vida. Então, a prática de exercício está sempre num lugar, o ambiente doméstico tem que ser muito bem limpo, arejado, com insolação dentro de casa, o maior que for possível, né? Lógico, o mais tempo possível. Aí, o animal tem que ficar praticamente de fora, porque o animal pode ser, ele, um vetor para trazer bactérias para dentro da sua casa. Mas, basicamente, se fazendo isso, tendo uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, nessa época de frio, que é mais comum, por que se tem mais pneumonia? Por ambientes fechados. Por roupas que a gente pega do quarto, do armário, tira essas roupas e já usa. Está errado. Você tem que deixar ele tomar sol, às vezes tem que lavar para você poder usar. Tentar diminuir, no seu meio ambiente, o desenvolvimento dessas bactérias. É isso que você consegue fazer. O principal é essa vacinação e no hábito do tabaco. Existe vacina para pneumonia? A prevenção que você tem é através de vacinas. Nós temos vacina para alguns vírus, está saindo aí da SARS-CoV, do COVID. Você tem a vacina para o H1N1, você tem vacina para a influenza. todas essas podem ajudar a prevenir. E você tem para bactérias algumas vacinas, mas que englobam para essas bactérias que são responsáveis mais ou menos por 80% de todas as pneumonias, que são os pneumococos. Ele chama Streptococcus pneumoniae, que é o nome científico, popularmente pneumococos. Pneumo é ar. Então, cocos, que é essa classe de micro-organismos classificados nessa que causam muito problema pulmonar. Você tem vacinas. Você tem uma vacina dessa específica para criança. Você tem uma outra vacina dessa para adulto e para adolescente, para idoso. Você tem uma outra que pega 13 tipos do mesmo pneumococos e você só difere no tempo que ela começa a agir e no tempo que você tem para se revacinar, porque ela não dá uma imunidade permanente. A não ser um tipo que é uma vacina mais nova, que é essa pneumo 13 de prevenar, que você toma uma dose só. Essa tem uma capacidade de dar. Até agora, o que a gente sabe, porque ela tem menos de 10 anos sendo utilizada, não está sendo necessária essa revacinação. As outras, a gente tem que revacinar. Então, para esses quadros de comorbidade, eles são extremamente necessários que se faça essa vacina. No SUS e para todo mundo, na época da vacina da gripe, também é oferecido para esses grupos ser vacinado também contra a pneumonia e que deve ser feito. A pneumonia tem cura? Tem, sim. Se você diagnostica em tempo, se você trata corretamente, se você evita a automedicação, que é uma causa muito séria, tá? Essa automedicação, às vezes, agora tem uma dificuldade para se adquirir certos antibióticos, né? Que agora você precisa de uma receita em duas vias, essa receita tem que ter até quatro, cinco dias, senão você não compra. então reduziu um pouco. Mas a automedicação e a pessoa ter consciência de que ela vai ter que tomar um antibiótico sete, dez, quinze dias, às vezes, uma vez ao dia, mas outras vezes, duas, três vezes ao dia, levar isso aí com certinho, né? Ele vai ficar curado. A maioria, a grande maioria das pneumonia, ela cura, não deixa sequela. Você vai fazer um raio-x depois de um certo tempo, você não vai ver mais nada do que teve o seu pulmão, né? E alguns ficam com alguns problemas de algumas fibrosezinhas, algumas partes do pulmão mais atelectaseada, mais fechada, mas a pneumonia tratada, ela tem a cura completa. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.